Fala galera, tudo bem? Rodrigo Flauzino na área e gostaria de conversar um pouco sobre essa questão aí, como segurar a palheta. A gente já sabe que é meio que de conhecimento comum, que não tem um jeito certo, exclusivo, mas é meio que uma coisa pessoal. Lógico que a gente tem que ficar atento a coisas que vão ser mais fáceis para a gente tocar, dependendo da posição do que a gente está tocando, não vai ser tão fácil para a gente executar outras coisas. Então, por exemplo, se eu quero tocar uma coisa com mais groove, não adianta eu tocar com um punho duro, que não vai ficar muito legal. Então, eu gostaria de comentar como eu seguro a palheta e por quê. Primeiro de tudo, a maior parte do tempo eu estou segurando a palheta de uma maneira que eu me sinto mais confortável. Eu lembro até que eu comecei a desenvolver, quando eu comecei a tocar, eu assisti um vídeo do Fran Gambale, um guitarrista de Fusion, australiano, se não me engano, e ele segurava a palheta assim, com a mão fechada. Eu meio que, essa foi uma das primeiras vídeo-aulas que eu assisti, eu comecei a tocar desse jeito. Eu fui desenvolvendo a partir daí, a gente com o tempo vai aprimorando, sempre uma busca constante. Quem sabe daqui a um tempo depois desse vídeo eu não estou fazendo uma, segurando a palheta diferente para tocar algumas coisas, vai saber. Enfim, a maior parte do tempo eu seguro a palheta desse jeito e com os dedos soltos, né, com a mão semi-aberta aqui, digamos. Por quê? Tanto para tocar com bases e solos é o que fica mais confortável e é mais útil para mim a maior parte do tempo. Porque eu toco mais ou menos você pode ser os acordes. E eu consigo com esse movimento abafar quando eu quero, né, palm muting, né, e não abafar. E pra mim é fácil, né, eu posso usar esse movimento tanto para bases quanto para solos, né. Então eu tô fazendo movimento para abafar e não abafar o tempo todo, né, faz parte da minha interpretação, né, parte do meu jeito de tocar. Então não é só assim que eu seguro a palheta. Eu... tem algumas coisas que me fazem mudar um pouco o jeito de segurar. É engraçado porque a gente tem que testar às vezes, né, a gente começa a tocar determinada frase ou determinado tema e não soa tão interessante. De repente você muda o jeito de palhetar, fica mais legal. Então eu vou dar um exemplo aqui. Esses riffs estilo metálica, né, com punho duro, eu consigo uma performance um pouco melhor, já notei, é se eu toco com a mão fechada, assim. Diferente de se eu tocar com a mão aberta, né. Parece que eu fico um pouco mais cansado, parece que a minha mão fica um pouco mais pesada, não sei dizer. Mas é um exemplo de como eu tenho que adaptar o jeito de segurar a palheta, né, a mão direita pra conseguir tocar melhor o que eu quero. Também tem... se eu quero fazer algo um pouco mais swingado, né, um pouco mais de groove, né. Eu sinto que com a mão fechada, a desenvoltura pra esse tipo de som fica melhor. Inclusive numa coisa um pouco até mais funkeada, né, com... Com um certo groove e tal. Mas é uma coisa pessoal, né, eu tô dando ideias pra você... Quando... às vezes vai acontecer de você tocar alguma coisa e falar, não, mas... Esse jeito eu tô palhetando certo, mas não tá soando tão legal. Então você tenta mudar um pouco o jeito de segurar a palheta. Uma outra ideia também, às vezes a gente vai tocar... Vou tocar, por exemplo, o solo da Highway Star, do Deep Purple. Tem uma parte que é um pouco rápida, né, que é a... Então eu acabo fazendo um movimento um pouco mais pesado do que, de repente, eu faria se eu tivesse tocando uma coisa rápida numa outra concepção, um lick um pouco mais rápido, tipo... Que eu mexo só um pouco a mão e tocando mais do punho pros dedos, né. Aliás, a maior parte do tempo eu acredito que a maioria dos meus movimentos são baseados aqui no punho, né. E talvez um pouco a ação dos dedos também, mas mais no punho. Mas eu dificilmente jogo só no braço, né. Teve uma época que eu fazia mais no braço, mas eu acabei desenvolvendo essa coisa mais do punho e o braço mexe, mas bem menos, né. Então é isso aí, são algumas dicas. Espero que eu tenha ajudado e continuo mandando vídeos pra vocês, como esses vídeos com dicas, né, solos e tudo mais. Então se vocês quiserem, se vocês tiverem sugestões, quiserem participar, comentando, será um prazer, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, porque aí vocês vão receber as novidades todas as semanas. Tem vídeo toda semana, beleza? Valeu, até a próxima!